É, mas para quem trabalha em micro e pequenas indústrias, a situação é preocupante. Pesquisa do sindicato da categoria mostra que houve uma inversão no mês de maio em relação a janeiro. Há mais empresas demitindo do que criando vagas de trabalho. Para organizar o dia, uma olhada nas encomendas e aí, mão na massa. A cozinha foi montada na casa dos avós da Fernanda. A ajuda é da mãe dela. O trabalho como confeiteira começou quando a Fernanda cursava gastronomia. Eu fiquei fazendo isso basicamente até uns dois anos atrás. Foi quando eu senti mesmo que eu falei assim, pronto, agora eu acredito que eu já posso dar um passo maior e ficar só realmente com o que eu gosto de fazer. Para continuar crescendo, no ano passado a Fernanda decidiu arriscar mais. Abriu uma confeitaria numa rua de um bairro aqui perto. Contratou três funcionários. Só que no mês passado ela precisou fechar as portas lá para voltar a trabalhar só com encomendas. O problema foram os custos no dia a dia que ela já não conseguia bancar. Custo de mão de obra, custo de mercadorias, custo de água à luz. Uma pesquisa do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo mostra como o ritmo lento da economia afeta as empresas. Em maio, enquanto 13% dos pequenos empresários disseram ter aberto vagas de emprego, 18% demitiram trabalhadores. No mesmo estudo, em janeiro, 78% dos empresários estavam otimistas. No mês passado, só 38%. É um efeito em cascata. Não existe ilhas na economia que um vai bem e o outro vai mal. Quando você produz menos, na maioria das micro e pequenas, que é o mercado interno, você está comprando menos, você está gerando menos impostos, você está gerando menos empregos, você está gerando menos produção. A Fernanda agora espera que a economia acelere para retomar o plano de aumentar a empresa. Poder gerar empregos, poder expandir.